Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô bem? Você tá bem? Então estamos todos bem! Se você não é inscrito, já vai se inscrever e dando muito like, porque esse vídeo de hoje tá top demais! Eu e o Theo estamos aqui com uma missão maravilhoso, gente! Compramos luminárias para a nossa área externa, para a área que a gente tá fazendo, como vocês sabem, estamos mexendo com reforma, enfim! E aí as luminárias chegaram, gente! Que isso, menina! E elas chegaram, gente, nessa caixinha maravilhosa aqui, olha o tamanho da caixa! São três luminárias, só que elas vieram desmontadas, isso mesmo! Então o vídeo de hoje a gente vai montar essas luminárias junto com vocês! O Wesley já montou uma aqui, só pra gente ver, e ela vai ter que ficar dessa forma assim! Olha que graça, gente! Ela é toda em MDF e ela vai ter que ficar dessa forma assim! E ela tem essa parte aqui que fica no teto ali! Então é isso, gente! O vídeo de hoje, basicamente, nós vamos montar essas luminárias e vocês vão acompanhar essa aventura! Então bora lá! Peguei essa mesinha aqui, ó, pra vocês poderem conseguir acompanhar a montagem! Deixa eu posicionar a câmera! A gente tá sentado literalmente no chão, eu e o Theo! Literalmente! E é isso, gente! Tá dando pra ver? Deixa eu ver! Acho que assim vai dar, né? Então bora lá montar! Aqui é uma e aqui é outra! O Wesley já montou uma, né? Aqui é de uma... E... Isso aqui já tem peças sobrando que eu não sei de quem que é! Tem uma peça solta que a gente vai descobrir de quem é! Então aqui, ó! Isso aqui é de uma! Então a gente vai montar uma primeiro e depois a outra! Eu vou guardar isso aqui pra gente ficar só com as partes de uma aqui! Então é isso! Eu peguei as partes que eu preciso pra montar uma luminária como eu mostrei pra vocês, tá? Que são as artesinhas dela, a base e o fundo, não sei ainda direito! E eu vou montar tudo com o Tec Bond pra ficar tudo bem firminho! Esse Tec Bond meu já tá bem velho, mas tem uma quantidade aqui que eu acho que é o suficiente! Porque eu vou colocar uma gotinha só! Então bora lá montar, galera! Então eu vou começar, galera, colocando um pinguinho de cola nessa partezinha aqui, ó! Deixa eu mostrar pra vocês! Ele tem esse coisinha aqui, ó! E ele tem esses furinhos! Então basicamente a gente tem que encaixar isso no furinho assim, ó! Entendeu? Cada uma delas! Então eu vou botar um pinguinho de cola aqui pra ficar bem firme! Então bora lá! Então um pinguinho é o suficiente porque essa cola é muito boa! E aí a gente fixa bem assim, ó! A gente fixa bem assim, ó! E segura e espera um pouquinho pra a cola fazer efeito, ó! E tcharam! A primeira parte já tá colada, galera! Olha só! Deixa eu subir a câmera aqui pra vocês verem melhor! Então a primeira já foi colada! Agora eu tenho que ir colando aqui também pra eu não me perder! Tá vendo essa dobrinha aqui, ó? Deixa eu colocar aqui perto de você! Tá vendo essa dobrinha? Essa dobrinha, ela vai encaixar nesse buraquinho aqui! Então eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó! Entende? Então eu vou colando embaixo e já colando em cima pra eu não perder nada! Teve umas partes que veio grudadas aqui! A gente abre, ó! Os buraquinhos aqui e deixa todos cavadinhos! Tá vendo? Então vamos lá! Agora eu vou passar cola no buraquinho! Um pinguinho de cola! E vou chunchar aqui, ó! Que legal! E apertar bem pra já ir formando o formato da nossa luminária! Dou uma segurada rápida e ele já seca porque essa cola é instantânea, gente! E olha que maravilhoso que tá ficando! Mais uma, Théo! Obrigado! Vou passar a cola de novo aqui no pininho, ó! E eu vou repetir no processo, gente! Passo cola no pininho e coloco no buraquinho, ó! Bem simples, bem rápido! Passo cola no buraquinho, ó! De qualquer forma, né, gente! Porque senão depois pode dar ruim o bagulho! Olha só, gente! Agora eu vou fixar aqui! Deixa eu só contar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Então tem que ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Então eu tenho que colar nesse aqui! É isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! É importante a mesma quantidade que tá aqui ficar embaixo porque senão vai dar errado, tá? Então eu vou colar esses aqui, ó! Assim, ó! E ela vai pegando forma, tá vendo? Olha só! E aí ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Então tá bem no meio mesmo! Ficou sete buraquinhos e sete espaçozinhos embaixo ainda pra eu colar, tá vendo? Então agora é faca-le-play, meu amigo! Agora aqui eu vou passar a cola aqui em cima que eu não passei ainda e fixar bonitinho o bagulho! Então bora lá! Eu vou passar a cola aqui em cima! O Wesley deu a ideia de ir colocando essa liguinha aqui, ó! Pra fixar bem, pra ele não sair do lugar! Mas olha só como que tá ficando, gente! Tô quase terminando, faltam poucas pecinhas pra colar, tá vendo? Tá ficando muito bonitinho, ó! Muito fofinho! Eu vou continuando aqui no projeto, gente! Colando aqui de pouquinho e vocês vão acompanhando aí! Na hora que tiver tudo pronto eu volto a falar com vocês de novo, tá bom? Gente, finalizei a montagem das luminárias! E agora pra colocar o bocal é muito simples! Ele já vem assim! E aí vocês vão desrosquear aqui, ó! Cadê ele? Isso já tá desrosqueado! Eles vêm assim, ó! Aí vocês vão desrosquear! Olha só! E aí essa parte você coloca aqui dentro desse buraquinho, ó! E essa aqui você rosqueia aqui dentro, ó! Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque eu tô com a posição aqui nada fácil, né? Mas enfim, ó! Essa vocês rosqueiam aqui dentro, tá vendo? E essa outra fica fora! E é isso, ó! Então aqui você coloca a lâmpada e aqui fica o fio pra você fazer a instalação aí na sua casa! E essa parte aqui que vem, você coloca ela dessa forma! O fio você passa aqui por dentro desse buraquinho, tem um buraquinho, ó! E é isso, gente! E aqui você faz a instalação aí na sua casa, essa parte vai ficar pra cima! E essa parte vai ficar pendurada com a lâmpada aqui dentro! Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito, muito que vocês tenham gostado! Vou trazer o vídeo de nós instalando elas aqui na área, então fique ligadinho no canal, tá bom? Se gostou, deixa o like! Se quiser adquirir o link, tá aqui embaixo na descrição! Então, gente, o vídeo foi esse! Espero muito que vocês tenham gostado! Joga beijo! Basta pro povo te ver, que o povo não tá te vendo! Tchau, gente! Até o próximo vídeo!